Eu falo, então vamos lá, essa é a unidade de eletrocirurgia, isso aqui é o gerador, é isso que eu falo para vocês, essa parte branca é o gerador. Montagem do gerador então, aqui na lateral tem a conexão do pedal, vai conectar sempre com precisão, rosqueia para travar e está aqui o pedal. Aqui na frente já está ligado o cabo da placa neutra, que na verdade é o eletrodo de retorno, é por aqui que a eletrocirurgia vai retornar. Vocês veem que a placa desse equipamento é uma placa grande, com uma superfície grande para que a gente tenha um bom retorno. Aqui está conectado o cabo de alimentação e eu vou fazer a ligagem do equipamento. Equipamento ligado em stand-by, equipamento ligado em stand-by. Tiro do stand-by, está aqui acesa a função corte, a função coagulação, que a gente já sabe pela primeira aula, que se chama fulguração, o nome técnico desse mecanismo, e a função bipolar. Caneta bipolar, caneta bipolar com cabo bipolar e a caneta monopolar com eletrodo faca, autoclavados, indicação de autoclavagem por vapor, autoclavados para pronto uso. Embalagem de papel grau cirúrgico, agora nós vamos começar o procedimento cirúrgico e já volto com outros vídeos. Um abraço. Obrigado. Obrigado.